Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Então, vamos lá. Meus amigos, olha só. O Mercado Pago encerrou a conta de um comerciante de criptomoedas, o P2P Michael Lopes Delcente, alegando irregularidades pelo formato de uso e bloqueou seus fundos por 90 dias. Bom, e para quem não sabe, uma venda P2P é uma transação de pessoa para pessoa. Ou seja, o Pedrinho deu 300 mil reais para o Joãozinho e o Joãozinho transferiu um Bitcoin para o Pedrinho. Então, um vendedor P2P de criptomoedas é nada mais nada menos que o cara que vende sem usar uma corretora centralizada. Bem, o que rolou é que o P2P usou a sua conta no Facebook para denunciar que tal medida estendida não consta nos termos da companhia. Ele disse ainda que a primeira informação que lhe foi dada é que o prazo para a retirada seria de 30 dias após o último pagamento recebido. Daí, ele contestou. E o Mercado Pago disse que analisou o caso novamente e confirmaram que as ações tomadas estão corretas. E dessa forma, a conta continuará suspensa permanentemente. Quando voltou a reclamar no serviço de suporte, ele se surpreendeu com a informação de que o prazo para saque triplicou. Foi de 30 para 90 dias. É, pessoal, não tem o que fazer. Aqueles que ganham muito dinheiro dentro do sistema centralizado vão continuar a defender esse sistema. E a gente vê o PayPal, Visa, Mastercard e várias outras com papinho todo voltado para o Bitcoin e tudo. Mas a verdade é que não existe empresa a favor do Bitcoin. Que existe a empresa a favor de ganhar dinheiro. Quando ter Bitcoin e permitir que os seus clientes usem para ganhar em cima das transações, está tudo certo. Mas ao menor indício de ação não lucrativa ou problemas com o Estado, eles pulam fora na hora e sacrificam seus clientes sem pensar duas vezes. Acho muito bom a entrada dos investidores institucionais no mercado. É lindo e maravilhoso. Mas a gente não pode se iludir. As empresas têm que ficar pagando o arrego do Estado, chamado de impostos, e simplesmente não é fácil para grandes empresas se sacrificarem tanto para poder lamber o Estado. E daí vem um libertáriozinho que não fez o mesmo e consegue ganhar dinheiro. E realmente isso deve dar muita raiva neles mesmo. Bom, lembra da época do início do Uber? Hoje já mudou muito, obviamente. Mas a gente via motoristas super educados que não recusavam uma viagem e ainda cobrando barato. E os taxistas fizeram o que? Bom, decidiram melhorar a educação com os clientes ou aceitar mais viagens? Ou tentar ganhar os clientes pela qualidade de serviço? Não. Foram chorar para o Estado e alguns até fizeram quebra-quebra. Então amanhã ou depois a gente vai ver o Bitcoin rolando que nem água sobre a autorização estatal no mercado livre e mercado pago. Mas não se iluda. Os empresários visam ganhar dinheiro e o Estado continuar no controle. E apenas isso. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, curte, deixe um comentário e até mais. E ative o sino de notificações.